E o estado de saúde, atualiza agora o estado de saúde do cantor com o padre Washington, é considerado estável. Segundo o boletim médico emitido na noite dessa terça-feira, o vocalista da banda, o Chan, foi admitido na unidade de terapia intensiva do Hospital Mater Dei, aqui em Salvador, na tarde de ontem, com a crise hipertensiva. O artista sentiu um desconforto abdominal durante uma apresentação em cima do trio no arrastão dos ambulantes na cidade de São Sebastião do Passé, na noite da segunda-feira. Ele foi levado ao Hospital Municipal Albino Leitão e foi transferido para a capital baiana, portanto, atualizando o estado de saúde do compadre Washington, estável. A gente segue acompanhando e torcendo pela recuperação dele logo, logo.